Upi aí gente! Nesse vídeo eu tentei trollar todos os meus amigos de uma vez só Porém toda essa situação acabou sendo invertida Que barulho é esse gente? E esse acabou sendo o estrago de tudo isso Calma, calma, calma Antes de vocês entenderem porque a minha trollagem deu errado Eu preciso explicar pra vocês o que tava acontecendo nesse vídeo Tudo começou quando eu cheguei em casa e me deparei com isso Fiz um trem nas montanhas, venha na inauguração às 18 horas Tá, o Tonegon que tava fazendo um trem, não era? Se eu não me engano quando ele fala trem nas montanhas eu acho que ele se refere com essa linda ponte Meu Deus, eu esqueci que esse bicho tá aqui E eu acho que ele se refere com esse trilho de trem Eu preciso dar uma olhada pra tentar entender o que ele quer com isso? Ok, eu cheguei lá e eu percebi que o Tonegon na verdade ele realmente tava fazendo um trem Mas ele ainda não estava pronto, eu acabei chegando muito cedo Foi quando também ele acabou me ensinando como montava um super foguete Pra ir pra camada mais alta do Minecraft E pra quem não viu o vídeo, é bem simples, você coloca isso aqui e o foguete começa a subir Literalmente ele sobe Meu Deus E ele realmente vai pra camada mais alta, olha isso Ele não para Ok, levando isso em conta, quando eu me deparei que o Tonegon ainda tava montando todo o super sistema dele Pra montar um trilho dentro dessa montanha que atravessa o Everest inteiro Eu percebi que eu podia trollar todo mundo de uma vez só E foi aí que as coisas começaram a dar errado Eu não sei se vocês perceberam, mas de uns tempos pra cá eu sempre ando com uma TNT no inventário E foi com isso que eu usei como base pro início da nossa trollagem Só que como eu queria fazer uma super explosão, acho que a gente ia precisar de muita TNT Eu acho que não é matando esse Creeper que vai dropar a pólvora que eu preciso Então foi aí que eu me toquei Que eu ia precisar de muita pólvora pra poder explodir todo aquele caminho E eu só ia conseguir isso dentro do servidor da Creative Squad Mas como? Foi aí que eu me dei conta de que o Tonegon tinha um caminho inteiro lotado de TNT Óbvio, algumas TNTs são falsas, mas isso a gente ignora Ok, então eu decidi pegar TNT com o Tonegon pra sabotar ele mesmo Isso aqui vai ser demais Alô, oi Tonegon Lá vem Como assim lá vem, Tonegon? Não é assim que você cumprimenta as pessoas É, é assim que eu cumprimento, ó Ô, que isso? Ô, eu... Não, não, peraí, peraí, senta esse cachorro aí Mas, ô Tonegon, eu preciso de isso aqui na sua mão É? Uhum Isso aqui? É, exatamente Mas eu preciso disso aqui também, Ligão Pra que você precisa disso? Ah, é uma longa história, hein Depois você me conta essa longa história aí Ô, na moral, eu acabei de notar que o teu olhinho é da mesma cor que a TNT Eu tô com medo, Ligão Você não sabe o que é TNT Uhum Pera, bate aqui Então, é mais no sentido de, tipo assim Você sabe que eu e o Cadu tá meio brigado e tal, né, não sei o que Sei, sei, sei Deixa eu ver Você precisa de TNT Ô, calma Eu tenho mais 25 aqui Ah, já serve Tá, ok Agora eu tenho 42 TNTs Dá pra fazer um estragozinho Tá, é só depois não me cobra quando aparecer outro quadrado vermelho com um Taurus na tua cara, tá? Nossa, nem fala Aquele é o meu novo bicho de estimação Você sabe, né? Ele tá lá na frente da minha casa até hoje, aquele bicho de estimação Você vai ter que fazer uma tosa nele, botar uma coleirinha rosinha Duvido Ah, não Mas tá bom, Tônico Muito obrigado, viu? E, é... Cuidado Tá longe do meu castelo Com essa TNT aí Pra deixar Ok, com a quantidade de TNT que eu tenho agora Acho que eu consigo, pelo menos, conseguir explodir todo aquele túnel Ou, pelo menos, uma parte o suficiente pra matar todo mundo Mano, isso aqui vai ser muito épico E quando eu falo todo mundo, eu quero dizer o seguinte Como o Tônico acabou deixando esse aviso na minha casa Eu tenho certeza que ele deixou na base dos outros participantes Então, era a oportunidade perfeita pra eu trollar todo mundo Pelo menos, é o que eu pensava Então, deu o horário Finalmente, os meninos já estavam quase chegando pro grande evento do trem Nervi, pra todo mundo? Meu Deus Como assim? Como assim? Eu sou o mais rápido e cheguei por último Eu apresento a vocês Vocês estão vendo esse bonequinho aqui de slime? Não Mano, olha o tamanho disso Calma, é uma centopeia de slime? Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Ô, Tônico, cadê o meu vagão de mel que você falou que ia ter? Tem lugar pra todo mundo aí no trem Vocês podem já embarcar, porque... Senão o trem vai ficar pra trás Cuidado, cuidado, cuidado Subiu tudo no trem, senão vai cair os negócios Eu quero ficar na frente, pra puxar o... coisa Sabe qual é o estado de pessoas que mais come, velho? O que? São todos os meninos, porque todo dia eles comem o trem, velho Vambora Tá todo mundo no lugar? Então, eu vou controlar o trem, eu vou subir aqui na locomotiva e a gente vai inaugurar finalmente Esse trajeto não é só a ponte Nossa senhora Em um túnel ainda, que entra no Everest Meu Deus Ó, eu queria falar aqui que esse trem não tá muito seguro não, porque eu tô até... Meu tio tá aqui com o meu cateiro O céu tá quase caindo já Galera, eu cheguei atrasado, galera Oi, Chipe O que é isso? Oi, velho Tá todo mundo aqui já, velho Aí, você acomodou, Chipe? Trocou de lugar com o Felipe? Eu só tô com medo de tombar pra trás aqui no lugar que eu tô sentado, velho Ninguém vai desmaiar, hein? 3, 2, 1 e... Aí, eu vi fogo Galera, funciona! Funciona mesmo! Ninguém no túnel, mano, não faz piadinha de terror que eu tenho medo Caraca Calma, calma, calma Eu sei que vocês tão vendo esse trem maluco sendo testado Mas o Tonigon, depois de ter explodido a minha casa Eu meio que quis me vingar Então, pra isso, eu tô montando uma trap embaixo do trilho de trem dele Pra quando a gente passar, tentar ativar isso aqui E explodir todo o trem com todos os participantes dentro Eu quero ver se vai dar certo A trollagem já tá pronta Só preciso vir aqui e ativar essa linda tocha de redstone Vamos tentar fazer tudo isso acontecer Agora eu tenho que ir lá pra testar aquele trem que os meninos querem tanto Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ok, ok, ok Agora que vocês entenderam todo esse esquema da trollagem Bora testar o trem Meu Deus! Funciona! Que que é isso? O Luca chegou e me deixou esse jogador Isso, velho, é mais atrasado que eu Vai atrasado que o Chico Meu Deus, velho! Que da hora, velho, olha isso! É uma situação Que que... Ô, gente, gente Faz o barulho de trem mesmo, ó Que isso? É verdade Isso é muito da hora, velho Que... Mano, eu achei incrível o fato de fazer o mesmo barulho de um trem de verdade Agora o trem fantasma É agora É agora É agora Como assim é agora? Vocês tem noção que a gente entrou sem perguntar nada, né? Pode ser uma mega trollagem com todo mundo Meu Deus! Que? Será que é agora? É agora? Ah, não Imagina ele matar todo mundo Agora o que? Que barulho é esse, gente? Que? Que isso? O que é agora? Tônico Tônico Ok, acho que vocês lembram dessa cena Sim, é a mesma cena do começo do vídeo Então é agora que dá tudo errado Um pequeno spoiler Mas vocês vão ver o porquê Então, é Aproveitem a minha primeira e grande falha Controlagens na Creative Squad Mas eu prometo que não vai se repetir Que isso? Que? Não Que isso, velho Não Meu Deus O Cadu explodiu Eu tô vivo Eu tô vivo Eu tô vivo Eu vou morrer Eu não acredito, velho Que perigo Mas é bem que eu tava no último vagão Ok Eu realmente consegui Ou não consegui Algumas pessoas morreram pras minhas TNTs E eu acho que eu causei algum estrago com isso Mas é melhor eu me prevenir pra nunca mais acontecer Todas as minhas trollagens tem que dar certo